Vamos voltar a falar do drama do povo haitiano que a gente fez na introdução do programa de hoje. São milhões de pessoas desesperadas com aquele caos que se instalou no país e que você tem acompanhado no noticiário e aqui também no Melhor da Noite. No meio de tudo isso, como a gente viu na abertura do programa, a gente ainda... Aliás, tem gente que tem se aproveitado da tragédia para ganhar like, né? E inscritos no canal de YouTube. Um pouco absurdo e lamentável. Muito, sem dúvida, uma falta de respeito com o sofrimento das pessoas. No meio de uma crise como essa, em que a população tenta fugir do país, tem gente tentando monetizar, minha gente. Olha, em um mês, quase 100 mil pessoas deixaram Porto Príncipe, a capital do Haiti, muitas delas correndo sérios riscos de morrer nessa tentativa. Alguns têm um pouco mais de sorte. É o caso de um grupo que, com o apoio do Itamaraty, conseguiu chegar ao Brasil na última sexta-feira. São seis brasileiros e uma alemã. É isso mesmo. Nós conversamos com uma dessas pessoas, a brasileira Priscila Jodas Pirris. Ela é professora e, apesar de tudo, continua dando aulas online para as crianças haitianas. Infelizmente, o marido dela, que é haitiano, foi obrigado a ficar. Vamos ver essa entrevista? Eu fui ao Haiti a primeira vez em 2016, no trabalho missionário. E lá encontrei o meu marido. Em 2019, nós nos casamos. A violência aumentou a partir de quando? A partir de fevereiro, quando duas prisões foram invadidas e eles liberaram mais de 4 mil presos. Foi aí que a violência aumentou grandemente. Eu senti o perigo do que estava acontecendo no Haiti naquele momento. E o que você presenciou? Eu trabalho como professora numa escola americana e também no nosso projeto. O que eu presenciei lá foi a dificuldade até de eu ir para a escola. Ficamos sem aula por uma semana. Depois, quando voltamos, nós tivemos gás lacrimogênio que entrou na escola, assustando muitas crianças. Tivemos que fazer um plano de quando isso aconteceu novamente. E realmente aconteceu novamente. Eu ouvia muitos tiros ao redor à noite. Teve uma vez que eu tive que me abaixar, porque estava próximo à minha casa. E também nós tivemos que parar com as aulas do nosso projeto, porque a gente não queria colocar as crianças em risco. A região estava complicada. Um silêncio, assim, ensurdecedor que eu falo, porque as pessoas estavam com muito medo. Eu acho que eu não tive medo de morrer, mas eu fiquei bem preocupada. Eu vi muitos helicópteros chegando, muitos estrangeiros estavam saindo. Então, eu comecei a sentir medo nesse sentido. Quando decidiu deixar o país? Depois que o aeroporto foi fechado, a gente ficou mais preocupado com a situação também de eu estar lá. Em março, a embaixada ligou para a gente para perguntar se, caso a embaixada conseguisse oferecer um helicóptero de saída, de evacuação, se nós gostaríamos de ir com eles. Falei que sim, que não foi muito fácil, porque eu tive que deixar o meu marido, o projeto, a minha casa. Foi muito difícil a minha decisão. Até o último minuto, eu falava, ah, não vou mais. No dia 10 de abril, finalmente, nós conseguimos embarcar. Nós fomos de helicóptero. Meu marido é haitiano, ele tem o visto brasileiro e tem o visto dominicano. Mas, mesmo assim, ele não conseguiu embarcar comigo, porque a embaixada dominicana não permite que haitiano entre no país. devido à situação que o país está, devido à briga de séculos que tem entre essas duas nações. Eu converso com o meu marido todos os dias, desde que eu voltei. O que ele me relata é que as coisas estão ficando mais difíceis, o porto está fechado, e como o Haiti é um país que não produz, importa muito. Então, está tendo dificuldade de encontrar produtos, e as coisas estão ficando muito caras. A inflação está crescendo muito. O que ele me relata é essa insegurança, ir e vir, não pode. É uma incerteza total no Haiti, de não saber também do que vai acontecer no futuro. Você acredita no fim da violência que aterroriza o Haiti? Se eu não acreditasse, eu não estaria lá, né? O haitiano é um povo muito inteligente. Eu acredito que Deus pode mudar a situação do Haiti, mas que também o haitiano tem que se levantar e lutar para que essa situação mude, para que os pontos positivos que o Haiti tem, a beleza natural, a beleza do povo, seja maior do que a insegurança, do que as guerras, do que as gangues. Você pretende voltar para o Haiti? Eu quero voltar para dar aula, quero voltar para continuar com o projeto, propagar esperança, propagar que Deus não se esqueceu do Haiti, que nós cremos que algo novo vai acontecer. Então, eu quero fazer parte disso também. Incrível ter esperança diante de uma situação como essa, né? É a pessoa que tem uma alma boa, né? É, é verdade. É preciso acreditar no fim da violência, na paz entre as pessoas, no amor ao próximo. E no caso dela, que é uma professora na educação. Pois é, exatamente. Deixar o país onde se vive, onde se mora, deixar o marido é sempre muito difícil, né? Mas a gente segue... Aqui é um exemplo de esperança.